Quando ouvi a tua voz Que eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar Quando ouvi a tua voz Tocou meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus nos meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus se esperar O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus vai ser as promessas O tempo de Deus vai vir a dor O tempo de Deus vai me exaltar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus posso esperar